Estou começando a mais uma redução de direitos do canário, continuando acompanhando o envolvimento das campanhas 4154. Estamos a um dano-fazio, então se estão com 15 horários dos advogados do canário, da tribuna do canário do Cranho Tribunal Federal. Hoje em dia, as 50-100 horas que ocorreram na soção canária do dia 10 de agosto de 2002, uma pensadeira apontou-se a primeira parte da soção. E aí, as 50-100 horas que ocorreram na soção. E aí, as 50-100 horas que ocorreram na então, em um momento de memorizar, que é muita coisa que ocorreram na soção de... Obrigado. 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 E daqui a pouco a gente tem uma história. E somente a gente tem uma história, ela ainda não dá uma história, a bota, a bota, a bota, a história da calabra, que é uma história que não tem que ir embora da bota. E não é isso. E aí, eu estou vendo. Estrela com o outro lado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 em 6 anos a vida com vida pessoal agora eu vou te mostrar o que você sabe com essa resposta eu vou te mostrar o seu nome dele dos cultos já vem das curas com essa espécie 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 de novo está com essa espécie com essa espécie Eu estou vendo? Para lá, O outro é, o outro é. O outro é, o outro é, o outro é que você tem o que eu posso fazer. O outro é que eu posso ir para cá na minha vida. O outro é? 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 Eu não sei o ou não. Foi o outro. You can hear them. mas por aí um pouco mais de bem, o que você não pensa, é o que você quiser, o que você pode ver a B. Pode fazer isso em casa. Você pode estar assim no entanto qualquer mesmo, no entanto mais. Ou você gosta de ver o quê? Você não vai ficar com isso. nationalismo. Infelizmente, nada que eu não duro, que poderia ter que ver agora em Schweder? Então, o que você está dizendo, Você bemável! Você está o seu dinheiro! Você está o seu dinheiro! Ok, você está o meu dinheiro! O meu dinheiro! Você está o seu dinheiro! Eu vou ficar pra você, pessoal! Você não tem que ser mais natural, mas eu não tenho nenhum a segunda lei! Eu tenho que ser mais ameaçada! Eu tenho que ser mais acoladas pelo celular! Você tem que ser muito mais amado! E eu 3. Você tem que ser mais amado! Você já está a favor! Você tem que ser mais amado! Você está na sua vida! A gente tá com uma cobra. E você está falando, que você está falando sobre a presença dos posições de natureza, que você está falando sobre a humanidade. A gente tá com um burrito de... Pega agora uma coisa que você quer dizer que é um tempo real, eu não sei se que você quer dizer que é um evento, mas isso é muito difícil. E aí tem um rato! Fazendo tudo que eu fiz, fazendo tudo o que eu pergunto. Aí você está falando de hoje, Então eu vou falar sobre o nosso tempo desde aqui, então eu vou falar sobre o seu ano. Então eu vou falar sobre o outro lugar, de como é que você disse que era para ele mesmo. Eu vou falar sobre a coisa que já tinha dado. Só que tem um lado, o que mesmo eu vou mostrar o que é um dia? O que não é que você disse que era um dia das amigas, mas com a coisa que eu disse que era. E eu vou falar sobre o que as pessoas, como eu disse que era um dia numa... E é que eu disse que já era um dia, eu disse que era um dia que era um dia, I think it doesn't finish and work. Use it to the process of V94 and get it done. First I can do it as well. It is really worth spending my time on that money. But it was kind of meaningless when it took as much money, people said I'm not going to say anything but then you're going to have great money. But now that the economy is free, but that it does not, I think it's fine, so it's a combination of money you don't finish their goal. Eu já quei um tempo que eu não tenho as regras, eu vou eu mesmo marcar um pouco o que eu quero falar. Então eu quero falar, enfim, um eu quero falar... Então eu sou uma pessoa do que eu venho. Eu quero ver com a minha vida, eu quero ver WENDE своей mochete. Eu quero ver a minha vida e muito mais que eu vou viver. Só um dia que eu gostava deished por mim, lá dúvida eu pifei ou não, Não acredito não se dedicou a tipo de cortar. Mas não, não era tão grego até meu círculo. Não era ainda falando sobre r própria como padrão. Mas plen jacka. O que você tem alguma ideia disso estaria? Um lado do Secretário da Nintendo do jogo deيا been levado por espaço para ir com que possam nos apresenta do Bervedo às pessoas լoco��áveis gente está em чисlo O bocadinho está falando que é uma coisa que é um pouco mais importante. Demonstante de mim, digamos, que está faltando a sua vida aqui na sua vida, onde o que é que está na sua vida, sua vida é uma coisa que não está na vida, mas ela é uma coisa que já está na sua vida. Sim, não é uma coisa que tem hoje. Você não está vendo o que é um grande vínculo de uma vez que eu não estou vendo? É verdade, sim! Olha o que eu acho que deve estar entre os seus olhos aqui, E isso sempre sempre. Vinha me facilitar, digitando algum repression ating, eu vou deixar o leitinho aqui, todo mundo. Eu tenho seu nome de pai na minha vida. Eu posso me lembrar depois de ahunca em prolifação. Eu vou te explicar depois da minha vida. Eu sei que é lá, Mas eu só queria que ele eu passei um pouco antes de entrar o templo que eu estou usando. Mas eu não sei que ele foi Messiasmo. a viva com o seu celular pra tal vez que sua lvida não complete, só isso vai ser com demais, porque suas coisas que eu faço, tenho que ver o senhor ou esse é um grande momento. Então, tá incrível décima, cokeada. Porque tu não asimana? Certo mas realmente mais cumprimento. Ela agora não pistou a bateria. Então agora – porque elas não500, Let's careir da minha 벌 ok? E não ofreça disbel Sex obtevar o que até o final da realização. O que temos detectado playa também e sim eu conheço o queishing o ministrar de Póquio de Póquio a Câmara. Está ficando grande e bem que o senhor acabou de ver os outros. E agora que vimos que não usas o que é. Isso é só tudo melhor. E como eu fiz, eu fiz com a dor de dor. Nós fizemos a dor de dor. Porque eu me lembro de falar com ele. Você sabe que o que é que está? Você sabe que o que está chorando de dor? Você sabe que não há algo que está şehir melhor. Ele é só chorando de dor. E agora, eu fizemos um dia que está acontecendo. Até hoje, eu fizemos a palavra. Eu acho. Vamos lá! El teu Senior, é o Cable doida. É o E o Cable do I divido? Eu, estou a ver, acesta, é aí O Pedro é o Cable doida Por que tuو escapou a 200 mil reais? Beleza Eu estou sentindo bem O Pedro que eu quero fazer um curso como النvo ? Só agora foi que... E aí, tudo bem? É que eu acho que não estamos falando que é o que é o seu lugar. O que eu tenho? É o que é o que eu quero dizer? Que é o que eu quero dizer? Né? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Que eu quero dizer o que eu quero dizer. Por isso, eu quero dizer, pelo menos, eu estou à atenção, Então, essa é a gostaria que eu aprendo E por favor, me Korela E o a vocêsmuned雷 Of pinchando eles Se não conseguiu E asım姐 Pela de при bijvoorbeeld Aosregulemos por isso Aosregulamo Tampão Um, é um dia, um dia, um dia que o dia é um dia que o dia é assim, o dia que depois não vai ficar com Office, o dia que depois diz o dia é tão importante que o dia depois faz. O dia não é bom, o dia não é bom. Mas eu digo que sim, quando ele faz uma coisa. Mas hoje eu não sei, quando a gente está atuando muito, já está muito bem. Mas eu estava no início, quando estava aqui, A gente já tinha um lugar para chegar, mas a gente já tinha um lugar para chegar em casa, mas acho que não pediço aqui, porque é uma espécie de標 widespread, a gente também tinha um lugar para chegar em casa, e então não é de um lugar para ficar com a minha filha, e outra pessoa que as pessoas, não tem o tempo que a gente agora está no caminho. Você já tem como uma espécie de rua, mas a gente também precisa voltar. Você não precisa voltar, mas não é de ter uma espécie de rua, mas não é de ter um lugar para ficar com o caminho, que ele vai funcionar. Eu vou levar. Eu vou levar a ideia toda a gente para lá, a gente para sempre a gente não vai ter mais de qualquer um, aquela coisa que ele vai ter, porque o que ele vai ter? Ele vai ter o que ele vai ter. E o que ele vai ter? Ele vai ter escrito pra isso, né? Ele deve ter o que ele vai ter, mas é o que ele vai ter. Ele vai ter a ideia de que ele vai ter o que ele vai ter. O que ele vai ter. Então, essa é a idade fecha de nada, então, eu não tenho nem todas, mas, eu ver umあります óbvio, que eu sou de breve, como você usa esse fome, mas alguns personales, mas como esse tem? Eu só posso ter um salário seduado, já me deu minutos em parte do que eu fiz dúvidas. O perfil de jogador de mercado tem que ler a minha filha, eu quero dizer de onde estou de uma frontera, mas para um, isso é um lado rápido. Então eu vou jogar a sanda para mim o outro tipo de água que eu precisar, e eu vou começar a fazer um então pra que a gente gostou, a gente não sei se a gente não tem nada, a gente não tem nada que não tem nada de jogo, vai ficar na frente, mas a gente não está na frente a minha filha, e se sempre tem mais tudo o que vai ficar na frente. Não vou dizer, não é que a gente tem a gente já fez, não fica pela minha filha. Então, vamos lá, vamos lá. o governo da rua. Ele tendo mais errado no mundo, aqui fica a primeira coisa, que está com o governo, que é um governo, mas o governo do governo. Mas eu vou falar, eu vou falar, que isso é um programa, e eu estou muito obrigado e a qualquer um grupo a pessoa que está no dia, então eu vou falar sobre mais, que é esse nosso processo, não vou falar até o país. Mais, ela está no mundo do governo. Mas isso é um governo do governo, não tem o governo chinês. Não, 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 não. E o que a minha? Eu vou mostrar que estou a destacando o meu papel da minha vida. Então eu acho que não é o papel da sua vida. Então eu vou terminar na minha vida e eu vou mostrar o que eu quero dizer. Eu vou mostrar o que você está aqui. Eu vou ficar aqui agora em uma vida eu estou aqui com a gente que está aqui porque eu estou aqui com o papel e eu estou aqui com a gente que não está aqui. Eu estou aqui com a gente que está aqui. o que eu já estou falando é que estou a pirvés. O que é? Eu quero que estou falando, não sei comprar aqui. Eu estou falando. Foi, pô, já! Eu estou pra Dinhas! Eu estou. Eu estou falando. É! Eu estou dizendo. Vamos ver. Lá de lá. Dinhas dicas. Dinhas aí, para mim isso! eu moro emильOR da minha cara. É assim que eu acolorei, eu só colorei na igreja nas nossas nossas vidas. Eu e pou a gente aqui, porque eu acolorei, mas depois eu acolorei, mas eu acolorei muito nada, para a gente o acolorei tudo. Foi assim que eu quero ver o que eu tiver, eu e divulgo o que é. Eu acho que foi lá dentro da minha cara, eu acho que tudo isso é um dia, meu dia é um dia, meu dia, eu quero passar por mim. Eu tô com essa minha cara. uh.. que eu te sinto a coisa sobre o занacter e não sei se deve e não sei quanto que vou ela seria iver ela ela não sei se voa Vera Em uma vida uneira prática, para que você possa pensar, não é verdade que aquela 것 quadrouque, ela é a minha alma do corpo. Ela é uma coisa esposa, uma coisa esposa. Ela é uma pessoa espada, ela é um líder que não é uma alunora, e uma coisa que falam, Mas o principal é a questão acumula de longa debate, mas essa é a questão acumular na Sirui, agora? Tem que ser legal com quem vê tem a questão, contra costumenderia. O trabalho é o que podemos hvis a gente tem o que dá uma máquina e tem a maior coisa comparada a sua vida em nome agora. Olha só. Então, isso é problema. Não é seduário. Não é o que você tem. Mas não é o que você tem. É a ação da segurança. Mas você tem que ser um troco. Então, o outro está a luz do outro? Você tem que ser. Mas não é doença. O outro é o terço? O outro é a luz do outro. Você tem que ser a luz do outro lado. Devemos. E o outro está ao outro. E eu sei que é a situação de vermelha, mas é isso que eu não vou ter de vermelha na hora do céu, então ele vai estar até as igrejas. Mas agora eu vou ter mais um fulgamento que é esse seu aluno. Que eu sou que você pode querer vermelha aqui. E obrigado a isso, então... O que é isso aí? Então, vamos lá. Sabemos que a gente é uma outra pessoa que principalmente tem um espíritoία energético de diferentes Seus como sempre, a gente tem todos a formaassionosa, Então eles vão fazer o que a gente quer referir para fazer mesmo, que as pessoas estão menos... ...em fácil do que ele o que desde a gente está falando. Mas isso que já tem오e medo de ob чуть- overwhelm. Mais estávamos dizer com ele. vão ficar em Condy�, mas vocês falam emboatindo. E esse é o seguinte, o que? E tem uma, que é, o que é? Muito obrigado. Você faz um lugar. Porque isso é um lugar. Você faz um lugar legal. O que você fez com um lugar? O que você fez com um lugar? Você vai fazer um lugar pra ver? Você vai fazer isso mesmo, não. Um lugar pra ver isso que é um lugar pra ver? Mas eu não sei. Eu não sei. Aí. E assim vai falar a saúde dele e tá mais de poder. Eu sei, mas eu crio, garante de stårлов. Eu venha para quem biliyor porque é isso primeiro, mas gostamos do háikit a gente compartilhar do tempo aqui. Essa é a top merda. Essa é a top merda que não está viro. No som não o nome. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlle Denis e dos braços, vamos lá. A gente deixa com a coincidência e faz uma coisa de como uma vez. A gente vai ficar de novo. Onde é a gente vai falar? Onde é a gente vai falar? Você vê que eu tô fazendo isso a vez. Eu não sei lá. Vou te dar bravo. Eu tô falando sobre isso. Meus amigos, eu não sei se eu não sei. Eu tô falando sobre isso em mim. E aí e eu vou colocar aqui na época de uma época de uma época de uma época, a época de uma pessoa que traz uma época, que muitas pessoas têm. Então existe uma pergunta. É uma coisa séria que a gente está lenta, ela a gente está lenta. Ela já está lenta. Deixa você ver. Dente. Ela está lenta. Ela está lenta. Não existe a Soy Tense, um irmão Integration. Ele�呈 cooler We nhưng o Pai às Artes da Pedersen apprises o creador, o que nós não podemos. Vamos realmente ouvir a God. Porque nós não somos Bryan o Canto! E vamosปençoe para a palavra! Nós! Isso. É mas atento a você! Você, eu vou. Eu vou apresentar você. E já está colocando o rim. Então você está colocando uma boa campanha. Aí é a diferença. Mais um ano que vem aqui. E aí você está colocando que isso está colocando. Aqui vem o seu pai! Ele está colocando um pai na minha mãe. Temos que fazer um espelho. Acho que oении e-pelo está colocando ali... É a mesma coisa que você está colocando. É o seu filho da minha mãe. Então você está colocando. é pra você. E o que você quer dizer, o que está procurando e a pessoa, você vai precisar, você vai precisar, eu atriendo o que você faz, eu quero ajudar, você vai no goleiro para sair de Andos, até lá. Você vai virar um trabalho no dia, eu vou deixar aqui, mas não queira mais. Você vai, Então, é uma coisa que você sabe, e ela não é a turismo em dúvida, mas o que você tem que ter essa ideia, que é o que eu acho que não é dúvida, que é uma dúvida que eu não quero fazer uma dúvida, mas, eu não vou deixar que eu gostaria de fazer uma dúvida com essa dúvida. Essa é a questão, não é uma dúvida que eu vou fazer, mas eu vou fazer uma dúvida com essa dúvida com essa dúvida com essa dúvida, E tem uma coisa que já tinha para mim. Tanto isso é tudo bem aqui do norte. O que é isso? O que é isso de mim? O que é isso? 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 Eu vou falar isso em um momento de ver Há de um em, mas é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Então, como se está ali a qualidade do jeito que o outro, se for... que tudo há para o outro, eu não sei o mesmo, eu já paro, se vencem... Na verdade, como se você está lá, eu vou se derrubar para a água. Se você está lá, eu vou se derrubar para a água mas a água não tem! Se você não vai descer, eu vou me ferrar daqui para o que eu vou na água. Por que rápido, por que? Por que rápido! Você está acontecendo comigo? Por que rápido, você está vendo aqui para a água? Você está pensando... Ele está dizendo que o pastor está no apoio e ele está na casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí grandeza das meu trabalho. Eu, eu o meu pé. Eu tô falando sobre esse. Eu vou falar sobre isso. Eu já falei sobre o meu pai. Eu fiquei com a mãe. Eu fiquei com a mãe que estava lá, eu fiquei com uma mãe que tinha que trabalhar para a mãe que eu vi de hoje. Como eu fico, eu fico com a mãe. Eu fico com a mãe. Eu fico com a mãe. Eu te escrevi com a mãe que só quero, meu irmão. Eu fico com a mãe. Eu te amo. Eu vou-te aprender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. como é que essa faz com essa asapteு? Swそ 6th saying they will Cotter. Is it The Cool Will? By the way that sets up their omb Joseph andил Sam andlyn säb sit down their own sword the way they look like for the land as i'm glad evening is on them can awesome ainda I'm glad you've been doing everything from Israel who you defend my job me to have all the Projektふふ and also to be hell because of all they've done You always need to know É o que tem que ter a ver como se dá essa cria. Isso é um bom. De onde existe ela é um bom bem. Não há isso não há mais, mas não há de enchecer. E isso tem que fazer um bom irmão que tem a dizer que talvez seja um bom. O bom? É? Foi um bom? Quem pedeu os barulinhos? Quem não sentiu o bom? Quem disse que levaria a ser um bom? Eles não são cobrados. Mas vamos derrubar um bom caminho e brigar. E vai passar mais! É porque isso é bom. Boa noite e que apanaram o vínculo de almas do progresso. Émos companheiro, apanaram o vínculo, a partir do rio, que vocês podem ter um o vínculo. O que a gente pôs aí? A gente põe aí? A gente pôs aí? É, tudo bem? É, tudo bem. E a gente pode ter o vínculo de alas do mundo. A gente pode ter um vínculo de alas do passado. O que é o que é isso? e eu vou mostrar essa questão da pergunta gravada, e você pela nossa relação. Vem ver o pai. Oh! A meu pai, eu vou tomar o seu pai de fato. Eu vou ficar esse aqui para o pai, que me dá para o seu pai. Eu vou ficar aí na mente. O pai? Eu não sou. Eu não estou apresentando isso aqui à minha frente, mas eu não posso ter aqui. Eu tenho que ir para mim todos os dois para o país. Eu tenho que ir para Deus. Se você deseja fazer isso, é a cara do que você é. O que vocês estão fazendo? Como você acha, você está pensando no fim de particular? BendITO NUNE, JNÃO! A cara dele é muito legal, mas não é um problema. O que você quer dizer isso? É um problema que você está aqui nessa hora. E esse problema seria o problema. Por isso, o que você está aqui? Já estou aqui mesmo. Já está aqui para o mundo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu quero dizer que o resto é uma grande série de coisas que o resto é? Eu quero dizer que o resto do conhecimento é que há a vida. Eu quero dizer que a gente não tem como eu se transformar. Eu quero dizer que a gente não é um grande coisa, a gente não tem problema que é muita coisa que a gente pode fazer. E aí, vamos lá, vamos lá. Segui assim, espéciei o meu pai, e a minha mãe, eu sei que está aqui do meu pai, um dia que está aqui, eu sei que está aqui, mas então, um dia que está aqui, do meu pai é uma vez que está aqui, quando o meu pai é um dia que está aqui no meu pai, eu não sei o que está aqui, porque é o meu pai é eleito, e... eu posso dizer que não é um pai para ti, é o pai do pai. E eu sei que não sei, Então, tem que ver se o mesmo que eu não sei, pois eu não vou me mostrar, mas eu não vou dar o que eu. E aí? Não, mas eu vou deixar o meu dia. Eu não tenho o dia, mas eu não vou falar com o dia. Eu não vou falar com o dia. E aí? Agora, eu não vou falar com a gente. Eu não quero ver agora. Eu não quero falar com o dia. Eu não quero falar com o dia. Eu tenho um movimento que o mesmo tempo para mim. Um movimento muito bem. Então, eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho aí que eu tenho aqui. E eu não sou porque é isso. Acho que eu tenho. Mas o Senhor, se você quiser, me sujeir, você não me ama. O meu é que eu tenho aqui, não é? Eu tenho aqui. Estou aqui na minha vida. Eu tenho que ter um novo poderoso. Eu tenho um novo potencial, eu tenho um mesmo tempo que você já está e o meu dinheiro. Os números, você está, você está aqui, Eu me lembro de eu, elas me lembro do que ézinho aqui. Eu me lembro de um lado. Eu me lembro de que você estava fazendo um trabalho com o que foi feito na vida e foi pouco tempo. Eu me lembro de coração, eu não posso agradecer com o que eu estou fazendo, primeiro. Eu casei muito mais que eu não vejo que eu falo. Eu não, eu ainda não, eu não. Eu não me lembro de quando eu falo. Eu não consigo lembrar, eu só tenho culo, E aí, tá? Então, eu vou dizer o que eu acho que é. Eu vou entender. pq Eu não quero saber mais que eu tenho a parte da direita. E eu quero saber quem é que eu estou fazendo esse negócio do meu trabalho. Eu vou ser uma coisa assim que eu vou decir. Eu vou dizer que eu vou olhar para que eu estou fazendo essa direita. Eu vou dizer que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. O que é o que é o que é? ae, da sua visão. O que 넓o que a gente vive lá. Ele era o meu amor, o que ele era o personagem e fez isso e foi assim que ia ser bem, que depois foi a pessoa que ela fosse... Mas é como não, a pessoa pode lembrar minha, que não encontramos um tempo que você não kuca. Não tenho tempo que que você quiser assim, ou que ela vai abs, ou que ela vai dar, data ae e ela vai ser bem explica. que eu vou também e compartilhar conselhada sobaleira. Eu não fiz essa Ecol dublagem. O que é isso aí? São sec cần, novedades. Dizem a sempre. Pero eu consegui petite energia no arre Excel estava o Perry, o Joao ganze três Trinh da Globo meioa. Certo, só se não quis dizer. looking, verão depois das três Mat Tabii eu liso também. Tu teus grandes, quatro, 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 cinco lado. Os dois, os dois, os dois, os dois. Então, o Tom de F пой, que ele é um dos dois. E o povo do outro decente tem. Ah! Ah, eu толco. Ah, eu acho nada, só mas. Porque eu venho, não sei, mas o homem é um dos dois, que eu vou tentar encontrar ninguém. É. Eu achei que ela era assim, mesmo que o homem. Eu acho que era uma coisa que era uma coisa que eu não tinha a fé. Que eu num e-mail. E seballs e não faz? Vamos fazer isso. O problema é que eles têm. Baites. Não podemos ver a coisa que eles têm, mas você já tem que pensar em que... Olha isso aí. Mas isso é um problema de que eu não vou fazer. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Não há problema, mas também Blue's. Tudo bem com essa aplicação. Até a liveband são muito bem a cada vez-veu do night. E ele passa a que eu não vou ver. Porque eu faço minha filha de adulto eứô, tem a vida de adulto antes de fazer uma vida, pelo menos que me subidaão. Porque olha galera que sou mais freak masicos preen passamu apanhas com acabado mais não. Me gladiamos que eu já estava vivendo aqui. Um dia a o dia de semana do dia, um dia a dia com um dia e a dia com dois primeiros do dia com quatro meses no言ão fogo de hand. 해야am que o dia não tem quase tudo na ideia. Agora eu ativo o dia antes do que eu vou fazer aqui. Lynd hj BKills não tinha um crimeIVE hinte de açúcar e fica demais. Communha as bi HORN h status da vend realized que além de uma men só a vida. Eu aqui tomei o ativo a era. Como eu particularizava o cara atrás de um país Não é예요, mas esperto com Jonathan? Onde você conhece né a gente? E da droda com ela. E quando eu não se inspirar com quemnor do foco? Quem por favor nãochwlympias ele? O dia 15 por noção da casa. A dtuaочь em estátilha. A horaária foi quarentena. Quando estácio com ele, eu sou uma família Flonco dele. Hum, né? Aonde? Busqu marketing, né? Bem, vai lá. Nos campos! Porque BergМotors está estando. E semuinho que YouTube quer ver um vídeo Eu já deixeiPM 짚ado que no senators O modo que não tentam do brownies E o que ele não podeparty A forskisita mais Mathias vemos no retimente E do annotar junto aos minichos Onde tem que fazer? Tem que pegar mesmo Eージcompensou, foi ICPF que a username... Fizem logo! Tinham a linguagem dessa maneira e aí as uma das a bize a ver e naturalmente como ''chão do t chiffon aparece?" é até modelo com apenas todas as contrastas quem faz mas fica aqui mesmo aí né na verdade aonde você está é bonita e quando você tem comohmm o que tinha que nada . Se esse é um decente, eu quero estar aqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu espero que não seja melhor. Porque eu tenho que entender o que, eu posso falar também no meu negócio. Eu estou fazendo o que é melhor do que eu estou comido? Eu posso falar primeiro que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu tenho nada, mãe. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Eu não sei. Eu posso falar também no meu negócio? Agora, eu não sei. O Bandevecommerce é da Coraquia, quem sabe o que está acontecendo! É uma única rapherira que deste ano que espera, no explored nada disso, bastante arставляndo à dor de morte. Eu escrevi tiny uns feedinhos muito debates e mais um bando attention! O outro é o que são funcione-muitos afeministas. O dúvido pode começar a falar dos empezadores de jovem. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Mas vamos dar mais de prazo, como sobre isso. É um problema, é mais igual, aqui porque a taxa não é em tudo que está aqui. Então, a taxa não é que se desculpe é a prazo, mas não está me�ar. Mas eu não vejo isso. Ela! Cara, pelo menos um prazo, o que eu digo é que eu tenho que pensar no meu estaria no meu, como eu já tenho um bocado de prazo. O que é isso? E aí, o que é que você quer dizer? Ben-belíva-a isso, o dito que eu invulso aquele pai. Ben-belíva! Pra você ficar lá? Poxa! É tudo isso que a gente quer! Não sei fazer nada a pouco, posso estar longe de um barulho? E se você está num barulho? Eu acho que é um barulho que tem que dizer, porque eu acho que vai ficar no barulho, porque tem que ter que ser mais ruim, mas você está longe de alguém. Como ele já segue a fazer, eu acho que eu gosto dela. Vôo pra te dar mas eu não quero dar a ideia que eu quero dar. Mas eu gosto muito do que tenha dourado. Teve uma vez que euнуi a sua demanda, que nem eu posso falar. Eu tenho que ir. Eu tenho que ter sucesso, porque eu não quero agradecer. Aisem o meu mundo. Eu quero ficar ouvindo. Um outro. Um outro. Enquanto que de boa hora, porque só vocês estão aqui no carro. Então a gente não torta, né? Então, eu estou esperando agora, já, às vezes, as crianças. É uma coisa bem, uma coisa declarada, né? E ela foi, eu tenho que marido do Brasil e não aconteceu, eu tenho que contar isso aqui em cima. É uma coisa grande, não sei, não, eu não sei. É uma coisa maior. Eu acabei desse daquilo que fala. É um jeito, estou tentando treinar, né? Nós nos conhecemos a:" O que é muito importante? Enquanto uma realizingada próximo ano Kid Oliveira, vamos encontrar uma história e ela não é ch здata, nós temos novamente давай becoming brava na mente anos atrás do mundo te sentimos إلى dev insan das mangas da palavra bora bonpal mas não está Nem19 Há a minha família devemos ter justo mas não está tudo quanto realmente há 선 Shah Olvan Mas você que eu tenho que aprender, tá? A gente quando eu tenho beleza, aquela realidade, eu tenho que ser melhor, mas eu ganho dinheiro. É que eu não quero saber também. Eu tenho que ser melhor pra mim. Deixa eu tentar, vou falar, eu vou entender o que eu tenho pra mim, porque eu tenho que entender o meu trabalho dele, e o outro eu vou tentar. Eu não vou confessed, no meu trabalho do pai. Agora eu tenho que entender uma das cedas. Agora, é bom filho… É muito bom. Por isso... Tudo bem. É o dia do dia do dia. E vamos acontecer aí. Legal. Mas o dia do dia é de que e não é assim. Não é assim. É só para ver o dia, ele está perdendo, ó. E o número que é para ter no dia. Você não está sofrendo dos dados, ou é que a gente tem aqui, Não é Jane, tem uma coisa que teve um pequenos deτάindo a lotada de mistérios, Eu tô ajudando esse tratamento! Eu tô ajudando o lado da cidade em Londres. Pergunta a sua conta! E aí vem imaginar, vem imaginar! Eu tô ajudando! Eu tô ajudando o que foi? Eu tô ajudando o de fazer? Eu tô ajudando o que foi? Eu tava ajudando o que foi? Mas, verdade, é que não é só que você tinha esse fracasso dele? Basta, ele pensava que não fosse um fracasso dele, mas que não era esperada? A ver sim, não era diferente, ele não era diferente. Temcool que nunca... Temcool que nunca é um fracasso dele. Por que a gente conversa com isso agora? E o melhor tem um vídeo lá de baixo! Por que? A gente acha que é um fracasso dele, que... Por que? É agora sim, pensando em carroscoar, das pessoas que vivem um grande e um grande estamosязando em um nível nada de quanto presencialham. As pessoas expectam que vai ser quando o mais dente 啊 lá no fundo porque esses tempos, eles não tinham press abandonado. Eu tenho todos os animais visualizados de todas as quedas. A primeira coisa que eu vi, foi teido, foi o que eu sei agora. Muita sua primeira vez, que não foi se abençante. Se eu though, eu não confiante. Eu tô fazendo o chefe de hoje, ifying o que eu estava falando. Eu estava, fazendo o que eu estou falando. Quando você está com a gente que ela está falando. Então, você não está falando. Eu estou falando de uma pessoa que eu estou com a ver em você. Eu estou com a luz. Eu estou com a luz. mas o meu boteiro é bem-vindo. Você não deve deixar o meu boteiro ao meu boteiro, mas se eu vou até mesmo. Desde mesmo que eu, bem-vindo. Mas eu acho que o meu boteiro é o boteiro. Porque eu não perdi o boteiro, mas por exemplo, como um boteiro, eu entrei um boteiro. E quando eu forneço, três poteiro, como um boteiro, como um boteiro, O que você tem comatro? Diesel Caribou, sim, que eu quero rebarcar o tempo agora. O que tem mais influência à macheira daqui? Olha, eu vou aprender aplicar isso aí. Eu pouco, eu ou vi também a l Investidor Cancel dificuldades, rakoltos de ter de repente rural será hoje. Teste aqui o que acontece comOWAL. É porque eu sugい colour, carrega que vocês são paralysisado em qualquerorthandor. E essas coisas comuncaparem. A lıyorsun do validity que eu estou vendo aqui. E a gente fica com as primeiras quais foram lá. A questão é que antes da uma vez ela começa a se ter um encontro. Mas não tem mais uma coisa que não tem mais tempo. E tem mais tempo que nós já estamos com a antébora. Só é verdade. E você sabe que não tem mais tempo. Porque não tem mais tempo, mas já está com a coisa. Vocês não acham que não me viam. E não tem mais tempo, que nem as primeiras. A volta do primeiro negócio, ele vai fazer o primeiro processo de banco. Não, nós estamos fazendo o técnico da mancobeya ao mesmo momento e não sustentam-se. Não, mas não, não, não é? Você vai fazer o primeiro negócio de banco, não é? Eu vou fazer o primeiro que não vai fazer aqui. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Então, a coisa é assim que o tempo que o tempo que a gente consegue, eu não tava nem fofinha a ela com o tempo agora que foi com o tempo, porque ela fica aqui as pessoas que sempre estão aqui dentro do mundo, porque é comooard o tempo. Quebra-la que tem uma expressão. E tem um tempo que a gente consegue fazer uma maneira, vai ser uma vez quando a gente tem um tempo que vai ser realizado, o tamanho que é o ponto de vista em que há de um espaço é você aproveita para que você tenha. É um espaço muito obrigado pela construção, mas com uma história. Eu até queria que você goste de que você goste de que você goste de que aminkou. E assim você goste de que você goste de que você goste de que você goste de selamente quando teve umhisso jazz, ou porém se não durante o futebol do estilo 80 de maio, em qualquer um cabelo que aconteceu com o espírito 120 de maio de 50 mil anos, eles estão falando com o nosso médico, indo pra vocês em expor um livro, no meu papel, no Mr. Fernão é uma pele que isso tinha 3 anos 2011. Claro que tem ali, não vai ter banho de 55 mil anos 3 pela minha etapa. Eu espero que vocês tenham perdido. É uma vez mais brava. Mas eu tenho que ter todos os sistemas de investimento, eu tenho que ter todos os sistemas de investimento. Se eu estarei em um problema de renta, eu tenho que ter uma caminhada de um problema, porque eu tenho que ter um problema de renta e um espaço de aquela tecnologia, porque eu tenho que ter um problema de renta para a gente ter uma pessoa. Não é uma pessoa que eu tenho que ter um problema. que eu não vou ter nisso mais bastante, uma certa diversão. Eu vou me botar mais tarde, mas por agora, eu vou cumprimentar essa questão. Também é uma coisa, você pode falar de verdade, que eu quero dizer, 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 O voto do voto do voto do voto do voto do voto do voto da lei, porque não tem que ter sido o voto, porque o voto tem que ter sido o voto. Mas primeiro é ele. Ele deve ter o voto da lei, então, é uma pessoa de voto da lei. Só que não tem que ter o voto. Ele deve ter o voto, o que tem problema, o que é ruim, a porta, tem coisa. Ainda não quero falar conosco, a gente não tem nada o que eu quero. A gente tem que fazer uma espécie, tá ae, uma espécie, não é? Você vai ver que não há ela, a gente vai ficarar fora, mas eu já estou. Eu vou causar uma espécie da vida. O que é que há? Um tempo... Eu tinha feito a Nova Imbéia, que era verdadeira para o Brasil, porque dele poderia ter valorado e cadernos com ele, ou seja, deveria estar. Nem o que você já fez assim. Mas como você tem que falar em Brasil, mas você tem que falar de alguma coisa assim, ou não, não tem que ter Brasil, e eu acho que ele está na hora da cidade. E eu tenho que dar certo a pessoa de lhe, ou seja, como eu sou federal, como eu aprendi aquela empresa? Eu tenho que fazer uma coisa que Taking Laguna, Então... Eu digo... A resposta que eu estou é hoje. Então, eu ouço a eles. Eu acho que eu estou falando de clientes. Você pode me oppure a ver... Eu estou com certeza em minha opinião. Eu estou vendo os vídeos já estrescentes. Eu estou vendo. E aí... Eu estou falando de uma ideia aqui, o que você ... A espécie de ver com os meus amigos. Porque... ...bana é um grande... Eu estou falando de uma criança. 80 他的 maximização porque eles estão mas eados são is estão boba 唉 o que é ? 10 K tem Eu tenho outra das movimentos da parte, que a parte da vista, a vista muito de maior parte, a parte da espaço, da espaço, a parte da história, de tanta daquilo de vida, de ajuda, de conhecimento, de conhecimento. Então, eu tenho uma agência da questão de estar. Eu tenho uma coisa que eu tenho que colocar a falta daição. Porque eu não sou, não? Só que eu não sou. Só que eu não sou. isso aí tudo para mim? Já estão com o minuto, só para poder usar this earth? Em que é? O que é que é isso? E a minha filha tem uma filha colada. Ela vai crescer. Você vai ficar lá, assim? Você vai ficar lá para mim? Você vai ficar lá? Você vai ficar lá? Você vai ficar lá? mas vai ficar lá com você, mas vai ficar lá com você. Só vai ficar lá com você. é muito importante... É isso aí. Eu não sei se vocês mais, mas você que é não. Estou na frente aqui. Estou na frente. Estou no lado, estou querendo. Estou ali. Estou aqui. Estou aqui. para através daquilo de gente. E o ato é muito mais espiritual. Eu tenho que ter que entender. O ato é muito poder truque no dia. Porque o ato é muito estar aí, a verdade é muito bigger. E o ato é muito melhor. Mas, no mesmo ento, que se tivesse desta vez, é uma beleza que a gente voce sempre een ombra. É uma verdadeira donde Então, a avião. A do lado onde está o poder. A do lado onde está o poder de ficar. A do lado onde está o poder de ficar. Onde está o poder de ficar. E depois está do lado. E agora o bem. A do lado está. Está aqui! E no mercado. O campo. E sensibilizar. ... Então, o que vocês estão fazendo é que o primeiro dia eu vou fazer, porque eu vou passar a ter que ver no dia. E eu vou fazer o meu dia em dia na noite, e eu vou fazer o meu dia em dia. E eu vou fazer. Quando você está no dia em dia em dia, eu vou fazer o meu dia na noite, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer. E eu vou fazer o meu dia, atividade é um atividade onde o trabalho nunca descobriu. Não é verdade, o trabalho é muito importante, e o trabalho é muito importante, é muito importante! Bem, é verdade! Não é verdade, o trabalho é muito importante, porque principalmente, entrar no recurso do desenvolvimento com autorização do povo, e também encontrar escritores, perpendicular sobre onde está seu resultado e estratégica, e também conhecer o desempenho. Em breve, a aprovação de se yearly da sociedade. A última dimensão do Covid na reunião dos Coventos da Vídama da Secretaria da Vida, O que é que você vê no outro? O que é que você vê no outro? Dessa forma de fazer o outro? Você vê no outro? Então, você vê no outro? Segura e você vê no outro? Se você vê no outro? Você vê no outro? Você vê no outro? O 그러니까. A pena, Deus, você é uma mulher que você é. Número e Búia, depende do problema humano de cada empresa que tem. O tempo que há aberto. O tempo pra blueberry. O tempo, eu vou deixar a búia. E as vai ser vizinhas. Então, eu vou deixar a búia. Mas diga, após haver, o tempo, a búia. A gente vai deixar a búia, mas vai deixar de fome. Então, eu vou deixar a búia. Eu vou deixar a búia. Ela não tem ninguém nets sua way, porque ela tem que ganhar. Mas assim, eu perdi, não temerin negação? Isto primeira até os economia de bolso atual, que é que ela empun았는데 não quer uma visaadora. Trabalha ele que está investindo no banheiro, porque ela não toma a mina, pêleira é sua comprada, mas aí ela não tem ninguém. É só rasta! Qual coisa mais rápida? Uma hora de botar ou … Vai reinos Jetztvensão? assim, assim, muito legal. O que eu estou indo para mim? Meu cinto é o que eu vou falar com isso, mas eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele da igreja. Então, ele vai fazer um jeito. Mas eu vou falar com ele que o seguinte, mas o que eu estou indo para mim? Ele vai fazer um jeito. Então eu vou falar sobre os dois, eu vou falar com ele para o lado. Então eu vou falar com ele. Falei. Ele está no entrando, ele estáس, eu acho que ele está ali. Eu quero falar da nossa forma. Uma resposta. Por isso, o que vai ser que eu estou? Isso é, é uma grande ideia. Você sabe que é isso? Não, não. Não, não. Mas, não é? 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 Ah, não é? Ah, não é? Sobria, a máquina do lado e paraukou, Eu realmente頤i a Status emhews, Jesus global e delas, Então, é isso que eu não tenho? é mesmo que eu estou falando. Eu fiz meu amor no Brasil, ela não regerou, não sei o que mas por isso. Isso foi muita, muita coisa. E eu não tenho dois, vou levar de casa mesmo ali à frente, e 대해 me reunir no Brasil. E aí, o que eu estou a ler? Você é o que eu estou a ler, que eu estou a ler, que é a palavra que eu não estou a ler, não estou a ler do meu irmão e me untuk a ler. Ele não é o que eu estou a ler para você e uma coisa, mas eu estou a ler porque eu estou a ler as pessoas que estão a ler. Não, eu estou a ler bem. Esse é o meu irmão. É que eu estou a ler você, você não está a ler. nós também vamotando. Cranto isso pro leave. Vai logo! Se você do cedolo было, group aquela consciência que o meu filho vai divulgar! No luxo. Estávamos os que existem no leementores do duetendo dinheiro na lei? Todo work! Eu estou constantemente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, a nossa lança, que chama a tribuna, que é a ordem de discussão de todos os governos, o Dr. Nenis Max, ele ainda é o Terença Neto, e a sua lança falará pela qualidade neta, a sua alicábia e a boliga da coxa. O que a minha nação é aqui é uma segunda jogada, a sua alicábia. Então, da sua vez, o que é a sua alicábia, a sua alicábia e a sua alicábia. O tempo eu aconselho, eventualmente, é do hotel normal. Obrigado por vocês, Doutor. Se em tudo, não tem nenhum problema, se o Dr. Nenis falou o Dr. Nenis, Carlos Brito, excelentíssimo, sou ministro relator, muito profundado, e nesse momento nosso encontro no jornal, excelentíssimo, sou ministro, Ricardo Lewandowski, o ministro de Revisão da Afinação Penal, excelentíssimo, excelentíssimo, ministro, presta conta, excelentíssimo, sou a Procurador-Geral da República, sou governista, devo respeitar de maneira realmente, mas aqui devo os meus gostos, pergunto a sua, meu colega, realmente, de verdade, que todo mundo diante de uma procuradora, e que irão se escolher de maneira mais bonita ainda, sou governista, societária, entrando que o ministro relatorou, a nossaORE páreta na camada pauta, a gente está descrugindo as contas... O senhor não estaria no plenário, eu 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 não estaria no plenário. Eu sou o plenário Joaquim Barbosa, que encontra ali algum dia. Ele se encontra aqui na sala contígua, diante de um aparelho de televisão e aparente. A qualquer momento, principalmente, se a retorna ao plenário. Então, a agência dele não é purguiça. Não é complicado. Há vezes, o que está chorado, como também, se deve a razão que eu escrevi todos, que é de ordem de estar à saúde do senhor Luiz. Ele tem que estar em risco, por exemplo. Se a condição do senhor me tornei para ter uma melhor resposta, a outra empresa dessa observação, que tem a ver, justamente, com a... entre as outras pessoas. O próximo manual, em uma imagem especial dessa tribuna, é o nosso Macarone. O Macarone é o livro de Abradina, que foi o professor de Peça do Gastão. E, como eu estude, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os melhores e os recursos corretos internacionais anteriores. Conheceu a sistemática profissional. e esses ensinamentos, justamente, em um básico até hoje, e estão realmente em grande orgulho de ter estudado com as suas finanças. E também, tanto com essa... que tornou uma imagem especial, também é virtuoso dos estudantes. Lembrei daquela... daquela época, em que eu fui estudante, o ministro Macarone devia encorajar os seus alunos, muitos jogos ao fogo, a maioria dos robóticos e dizem que deitores... Vocês querem seguir a perguntas. Vocês querem seguir a pedra, bem na casa de contar as miasões dos seus filhantes. E vocês querem ter que descrever na alfinenica. Vocês querem estar na alfinenica entre um laborativo, mas a sua verdade e também um carão do diabo. E duas pessoas querem ser o seguinte... não tem que ser um trabalho, que está chegando? a expressão que me usava, mas para mim é que pensei que é um clássico, peço falar, algum propósito, alguma coisa que não devia ser de metatológico, uma alta cor de mensagens. Presidente, eu amarelo que eu vou seguir ligo e também eu que lido a entender as instantações orais da etérea, com as instantações orais que tem a mais numa ovo, alguma coisa mais... Então, as instantações orais são bonitas que a gente viu, e também eu pedi um vídeo de assistentas contato, um pedaço que eu fiz agora há pouco, fiz ouvidos, ou fez vanguãs, para não ser que ligo, que eu busque trazer as instantações e as relações ali para o meu pai. E também, e lembrando-me, porque tenho prestado um vídeo a respeito desse verão, eu posso citar os países, sobre a necessidade da assistência oral, sobre a pertinência, sobre a oportunidade da assistência oral. diria lá no banalito, se eu escolher o reclado foi outro. Seria o reclado foi outro, que não teria mais validade, que não teria nenhuma necessidade de que os votos das senhores ministros já teriam sido lançados. Os votos dos senhores ministros já teriam sido tratados e que nada valia essa operação à escola, então. São Lucio também não alargam aqui ao ministro Marta Reina, porque Carlos Torque encarajou o reslogar a sua taxa pelo domingo. E eu digo bem, eu sei, por exemplo. Muito do que eu não vou dar, desde que eu quero dizer, às vezes, mais... muito do que eu venha a vê na vista rodar de barra para avivar os vêm os vêm os rostos. Um dia, em ano, o jornalista Roberto Davi na palavra seguinte. O governo era bem rentado no livro. Mas era bem rentado em termos questões. E então, as 100% orais que o presidente e o senhor da Secretaria Geral da República, da comunidade contemporântica do Brasil Alonso, as 100% orais é a oportunidade que foi dessa causa tão de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro da verdade, dessas oportunidades que não houve. Não houve uma instituição. O presidente ou o presidente ou o presidente. Assim como o presidente geral, só no país que veste a influência, você pode entender. Pode ser analisar a pergunta cultural, corporal, agressa, a verdade. Agora, o presidente não perdeu a influência. Não dá mais para ouvir, pelas fatores que estão fazendo. Você está com muito fracos, que foram alegais. Por isso, meu presidente. Então, é uma atividade. Não é nem o que tu pudesse trazer a... todo o setor de toda a implementação. Não é nem o que tu pudesse trazer a... 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 a pela força de um tribunal superior. Nós precisamos aqui, Sr. Presidente, de um choque de serenidade, de um choque de serenidade, de uma bomba, de uma bomba que traduzia calma, de uma bomba que traduzia rios e credência, de uma bomba que traduzia tranquilidade. Eu tenho certeza que há de ser alta, porque confio nessa casa, confio nessa porta aqui que é o seu trabalhador da área do campo e que é doente a um a um hogar se o homem a um hogar e o estudante. Então, faz uma forma de uma coisa. Sr. Presidente, essa fronteira é de um lugar bastante fundamental. Sr. Presidente, estou com certeza que se encasve em outro aspecto, É possível que as formas de passar, se é possível que as formas de passar, elas foram um caso de buscar tudo o meu que foi o caso das duas de uma pessoa. Porque falamos sobre o ser que mais uma vez nos socorreram no momento da corona, ação de as primeiras mãos de socorro. O direito, o princípio da realidade no outro tempo, o princípio da falta de sociedade, não são minhas perguntas daquias, até o que eu tenho que ter sintátulas e transcrição. O princípio, o princípio, o princípio, o princípio, o salmismo. Mas a verdade é que, durante, as pessoas falam assim, é daquilo. Durante, as pessoas falam assim, é que vai as coisas como elas reformam, como elas que dão a vida. Mas que são mais ou menos que eles deixam que estão sendo a forma. Então, não estão falando que é uma questão de toque, não é? Não. Banda que traduziu toda essa caçoeira, está barulhou. O princípio, a verdade é que, naqueles que ocorreram, as coisas como elas ocorreram. O que é que ocorreram? Os colegas que não ocorreram, disse o seguinte. Existiam uma realidade de dívidas. Essa dívida não é só em relação a um enfrentamento da vaga, e ainda não são os capitais, os capitais, os capitais, os capitais da liberdade pública. Os capitais... que nem dívidas que a sociedade não é só no território. Como é que, eles agora não podem funcionar? A realidade dessa partnerships com os capitais bolda! Sim, aunque no Assim, a professora consultora era a apedrada, a minha palestade. A minha palestade era a doutor do palo das escuridões aviárias, era a pessoa, a quem escuridou e que gerou e virou, que estava no Brasil, que estava no Brasil, e, então, a minha doutade pratica só no nosso setor. Para as pessoas trabalharem, a pessoa produzir, que precisavam dizer que, com isso, o outro o Brasil é o Brasil, e no Brasil, com o Brasil, com o Brasil, e por outros, o Brasil eles pensam que vai falar que o Brasil, com os seus, com os seus, com os seus, com os seus, com os seus. Eles pensam que o Brasil foi criado, mas o Brasil é o presidente. E o Brasil criou ela e o presidente, mas a população tinha que ir a tolerância de 90 anos e. Então, a gente não tinha que ir a tolerância de 30 anos, Eu quero que você faça isso. Eu faça isso porque o importante é que há três pontos de civilização. O primeiro elemento de socorro, a responsabilidade, a tenta para a realidade de júri, a tenta para a realidade de cobrado, e a tenta para o primeiro elemento dos supercursos dentro do universo. Os grandes pontos e direitos são como o primeiro elemento dos supercursos. Eu penso que esse tipo é o primeiro elemento de sua obra, que é o primeiro elemento de sua obra e o primeiro elemento de seu trabalho. E assim, nós podemos mudar dois pensadores da nossa conversion e o primeiro elemento do planeta e devemos pegar as nossas contas e tratar uma grande quantidade de diretor nacional de lugar e toda júri e diretor nacional do partido trabalhador, pelo caso de um jeito, ou seja, o que é, o é que diria o dinheiro na Europa, ou seja, naquela situação. Muito bem! Então, você tem que ter cuidado desse contexto. Não há realidade de dívida, não há realidade, não há realidade de brancos, e não há realidade no orange de Onzeira. Só que a nossa espera está no espaço, o nosso entorno, tanto é a nossa cesta que as questões do금 as pessoas precisam tanto de um investimento que acontece a desenvolver a ver só que os que derivam de um tipo de espaço e tudo para ver essa influência, como eu entendo, o que é o negócio? Realmente há a existência de um, que está muito alertado para a gente enquanto de mais uma essa doença. Bem, hoje, a nossa dúvida, que é uma questão de gole, a essa questão de que a gente vai levar a desenvolvimento de uma maneira da doença, e a gente vai estar bem, se devem se fazer com o que está ali para lá. É isso que não é uma coisa que você está falando sobre o que é que é a exportar e as estancas de idade, que é uma coisa que você pode falar um momento da ela acabou de decidir que não existe ele em 2009 no Orgamento Jurídico Brasileiro. Estas doutoras é uma obra que se dá quase um bagno. E o Ministério Público é bagno ao Ministério Público, é bagno ao Ministério Público, este é um determinado e trabalho que não existe. O que é isso? Claro, sim, não é um problema. 2, 3. Que eu estou com certeza e não tenho ela. Que eu estou com certeza. Você vai suicidar, você está com certeza. Você não vai suicidar a risco? uma dúvida do meu trabalho, que se transforma a base do lucro. Então, eu queria muito além do meu trabalho. Eu estou a chegar em um trabalho que eu estou a fazer aqui. Eu estou a chegar em um negócio, que eu estou a chegar em um trabalho que eu estou a chegar em um trabalho que eu estou a chegar. E aí eu vou falar a coisa que eu estou a fazer aqui na minha vida. Mas, minha pessoa vem soltando, não disse que tem impacto, até o maior verdade, enquanto eu sou meu, vou falar com as verezes, porque eu tenho que estar no momento. Mas quanto importa? Quanto importa? Quanto importa por quê? Quanto importa, porque você não está ganhando, de um lado a de ferida, de um lado a de ferida, de um lado a de ser, de um lado a ter uma alentina, de um lado a ter um sujeito, de um sujeito e de um sujeito. Quando a alentina, das estadas, são sujeito de um lado. E existem famosos veterinários, existem famosos veterinários que não mostram se tem um mês, muito aqui. Não se tem um tempo na testagem. Uma realidade de uma esta, uma realidade que sem testagem, eu tive, eu não tenho coisa, eu estou acreditando o que já aconteceu, A pesca simples chegou na campanha, mas o maior do tanto de quantos anos vai estar no chegar de acordo. Então, a gente chorou assim, não sabe um tempo para a senha, nunca ia acabar preso, a pesca conservou o descanso. Correu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. A gente está no teste, a gente está no teste embalançante, do reino deas mesmas. Então, a gente está no teste, da gente está no teste embalançante, e não se deram as dentes, e também está no teste embalançante. Então, a gente está no teste embalançante, do comportamento da história muito aleatável, mas embalança que estão, Brittani só está no hotel e então 6 anos, mas vamos ter nascido, já estamos no teste embalançante, já estamos no teste embalançante lotado pelo Совamento novel, e para o cavo dos espanhsam, que pode ir ao teste embalançante. Certamente as escolhas do can sca terrible está no teste embalançantes. Localização 이게12, como é o cardíaco? Mas depois passava uma criança embalançante deuse brandestini. não dá um sotêrico a dois populares. Mas o que ele tem a vingar? Mas o que ele tem a vingar? Mas enfim, dois da sala, mas não. Que tem um problema sexual que eu tenho, um comportamento mais do que um atual? Eu tenho a sua vida, 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 a laparima do largue rosaico da sua levante luanda, não é medida que tem uma amorosa direção e chamates de Раз. Na toda a sua bloodrial e disturbance, na medida de duas fêmeas. E o único fato dela vem de aspectos de avos de两enta anos. E não sei se ela foi séria de adversos. Diziosal 만큼éb moments delir Adam chocolate melodies lucro. Quando possamos problematicos. Quem é isso? Isso é exagerado, né? Oh, eu askedan esses fatos. Todas elas sensíveis de im石 vehicles estão empurrados. E isso que a gente tem de know-how, é não tiver skle etrênico de risco pudo teams, do que você um cara e do que você impe membos Ronont A gente tinha estudado também, tem a intenção de que a gente está tudo tentando. Então, a verdadeira, ela tinha tentadoria, eu vou ligar, pra ver também, mais ou menos, a internação de cada um, que vai acontecer. Não é as duas? Então, o que você tinha entendido foi a minha tentadoria, um, foi fortemente mais do fim, tanto alto. Mas isso, vocês começam a entender. E ela foi da sua tentadora. E ela tentadora. A nossa história, a única palavra que eu tenho aqui, a única história que eu tenho aqui, a grande história que eu tenho aqui. A gente tem uma história muito aleatória, que eu tenho na rua. E eu tenho na história de 2002, em calendário 2002, 2005, a busca da Federal no Brasil, para a comunidade. E eu não sei se você perguntou a mim quem lembrou isso. Você já não me lembra? Ele está esperando a humanidade e como está a mulher que você quer. Mas eu não disse que também a corda é uma maneira que eu quero dizer. que nós estamos fazendo isso de tempo de verdade. Ele é grande um documento. Ele não me faz bem pragar, né? Então, não é que é pragar. Eu quero ver hoje com esse progresso. Eu fico já que eu quero dizer. de ac wine, que o importante diz que ao Brasileiro está recebendo um importante destaque da dinheiração do nosso site, da dinheiração do treinamento da conta sempre foi levado pelo rato. A cada organismo é no mercado. Um número de pessoas que tem ança por address Tackle pé. A estadunidense de informações também foram recebidas no Toronto no Palito do Tomeiro. O nosso índio da informação, fora morou em uma janela de aplicativos de total ou em um projeto daosições. E foi uma não, que esteja com a gente tem que ir embora para você viver em três do quão, as porcoas em cinco de dólares, acima que o nosso ver o que está indo para ele, que é o que está EMBA. Agora, enfim, tem 20%. Porém, em outro lado do nosso, as porcoas em um lugar que as porcoas em um mês de cinco de barato, que o que está indo para ele para ele. Em primeiro lugar, É em conta que, assim a causa das problemas entre tantos ferramentos e os fundadores da tecnologia europeia, são totalmente coincidentes com os valores do instrumento ambiental. Essa é a altura da 1.5% de ferramentas no jogo de energia ambiental, pois não é muita coisa longe do instrumento ambiental. Aqui, tem o outro. Os ferramentos não tem que olhar dentro das duas 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 duas, que, de vezem, o outro ou bem, o que é um otras um é uma nova. Então, a partir do outro, o outro, o outro é uma nova, e a partir do outro, o outro é uma novidade de um ferramentas em 2003, de vezem, está em uma nova internação de alcança. O outro é um dos grandes recursos que a gente tem nesse fluxo. É um dos grandes recursos que eu planejava, enquanto o departamento de Florianópolis é muito importante, Chegou com um pouco e deixou-se estandar na realidade que eu quero até tudo. O que eu falo dos documentos? Eu falo em um papel, o que eu falo em um papel do Daniel, com um cara se pergunte a ver, não sei quantas, são tantas no papel do Daniel que foram feitos nos testes, a única prova de uma coisa que eu quero agora é ela. Eu te dou um cara, um dia que está lindo, que está vendo a casa do texto de alô, que está vendo, 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 dele, que está vendo, que está vendo, que está vendo. Não é só quero ver o Daniel que está vendo. Ele está vendo, o que está vendo. Se não for, ele é só você entrando, é um gestão de sair pelo bem. É uma figura de tal dambu, e falar assim. Porque aí, a revência do tema financeiro, a revência do tema financeiro, que eu gostei de integrar em tantas propriedades, a revência do tema financeiro cada vez. Jovem na tarde, repartir, acompanhar o que é atrás de muitas pessoas, e ocultar o seu. Eu vou... Está vendo isso que eu tenho uma questão de ser mental, mas o bolo aqui, isso é um bolo complexo. Por quê? O bolo devolveru duas operações mentais. O bolo vai dar o meu dinheiro, o bolo devolveru duas operações. A primeira operação mental, na fase, é o que faz o meu companheiro da saúde. 经itei, o bolo simples vem cada vez disso, bolo, seよう e avali do desafio, e, não se entende nada, essa é a ferrar e também tá necessária. Tive esse estado de vida. Você evite isso mesmo, ach socialmente principalmente um sobrevive balca? Entendem mas disso também que eu sou invitativo. Mas num funiço também, para lá, Hy interaction que suspende uma cabeça. Entende Não é que eu sou essa, recordando uma ordem superior desse período, um valor que seja determinado para cada vez uma coisa que o arrecado em que ele já permitia. Não é uma coisa de outro mundo. É óbvio, é óbvio, meu amigo, que o aluno tem uma quantidade de conexões que a gente também tem mais do que essa. A vontade dela também não leva na vontade de lavá-lo e de final. a vontade dela para avançar e do trabalho na tampa, exatamente com a vantagem de mim. Então, eu comprei muito que a Evelyn disse que a Evelyn disse que a Evelyn era esse porcento de que a Evelyn entrou. Ela disse que a Evelyn não sabia, e ela sabia mesmo, e ela sabia mesmo que a Evelyn estava falando da vida. E agora eu acordei em uma tarde em uma vez que eu encontrei em um braço, Eu acordei e eu acordei e tive uma grande grande boa engaja por todos, então vamos às vezes vocês estejam megalizados. Com o problema, eu e o nome deles é o nome da Evelyn Na sua história, o dia de ontem, era uma entrevista de liberdade em muitas setores, mas o que é que está encontrando? Diz-me o senhor valorado. O domínio é uma maneira que ela viu até as negociões de recursos físicos. Ela também poderia ouvir da grande exploração das situações superfavoráveis com o processo de interlocução da velocidade, e, por exemplo, o domínio é uma maneira tão ridosa com as negociações miliais. E é muito interessante. Por outro lado, o domínio também considera veridas ciências. O domínio também considera veridas ciências da pluralidade, ficando a luta libertada em outras minhas. E as questionadas, o que é que são as respostas? As questionadas, o que é que é que é o domínio? O domínio é o que é o domínio. O domínio é o domínio. O domínio é o domínio. Então o domínio é o domínio de First & A fim do domínio é o domínio. Mas, enfim, Dr. Ben Ramessi, Dr. André Luiz Carugera, a verdadeira colega, que é isso que é gravado no meio, então, nós trouxemos todas as relações. Doutro, eu vejo, na noite do Dr. Brasileira, nós certos usamos emprestados para o mundo, o que é que é grande, quando eu tenho gravado em estarela, vou sentir que todas as estratégias não estão na verdade, a apresentação ou a definição da resolução brasileira. O que permite que a renda que os estados separam o dólar do ar. Assim, não é todo o status, o que todo o conhecimento é a adição nunca da prestação da edição. Desdante. É um estudo que eu acho bom que os estados tiveram que ser o ídolo em maiores valentes, principalmente produtos por além, e, além disso, só que a renda, poder, deus, fará de mim, da nossa popularidade. A ideia é o que é um tanto de esperança, porque a gente está querendo completamente, mas, enfim, a declaração não é um tanto de luz. Demos duas coisas, duas declarações não para aquela ideia de que é uma ideia. A necessidade de consumentos de menos antecedentes, que é a necessidade de um dano estando evasor ou de subacanhal, de acolhada, é os poderosos. Se vocês desejam a reconexão de bem-vindos, também tem que ser o presidente da minha taxa, Então, eles têm um grande 무izade, mas isso é um bom saber para o menor, que vai ser um bom trabalho. Nós estamos ali e eles faltam a ver. Nós vamos dar um bem com o que é. Que é uma ideia, que é o ponto mais nenhum do que alguém está tendo à verdade. Não é uma ideia, já que dá muito tempo em relação a um grupo que se passou agora, que está nas duas boas. Mas, na verdade, as pessoas mais gostam do que eu tenho. A ótica do ano está no seu ano que destino a rota estudante. Os campamentos destinos a rota estudante acontece pelo Ministério Público Federal para o qual ganha pela Europa. O primeiro do ano é que é um partido de seleção escuro. O primeiro do ano é um crime contra a administração pública. E o terceiro do ano é um crime contra a administração pública. Uma coisa certa. Talvez foi exatamente certa. Mas, quando o público federal não aprovou, que ela nunca conhecia os campamentos estudantes. O que que passou? Mas, na verdade, a operação não está. A mesma. A nenhuma operação que deu para o lado também no seu poder. Por exemplo, eles estão as missões. Todas as missões. É a maior dimensão da administração penal, e a maior dimensão da administração penal é o que ele está de controle. Então, aqui, nós estamos a trabalhar, estando com as possibilidades subjetivas. Aqui, nós estamos a fazer uma mudança da casa, então. Toda o problema da barra é o mesmo, mas, pergunto nos da rua. É a posição de que a limpa da calma. É, disso aí, não, não. porque a gente vai ser o seu entanto da interesse. Veja o que? O meu próprio, que eu, meu filho, ouviu a gente o que? Meu irmão, que eu acessei muito mais, para a minha família? Portanto, eu vou passar aqui. Deus ter o dinheiro dinheiro. Deus ter o dinheiro dinheiro, desde que tem o dinheiro dinheiro, deus ter o dinheiro dinheiro. Tem muito mais poços duro que era muito mais poço do que o jogador, mas não é que é verdade. Olha a verdade, a verdade é essa. É verdade e o que é muito só tudo no reto e perante, o que é da verdade e do que uma coisa do que me comprou. ... vida livre... acertado, acertado... Mas não tem nenhum. Eu não era crêndo, não era inteligente, eu era em hoje lá do entender, que eu não toque as minhas pessoas no terá seus interessantes, e que eu estar com as coisas que você não é que eu estou bem. E isso é o momento que você está com uma certa, que não é da lei! Não é só um contexto que você está em primeiro lugar, que você está em primeiro lugar, está em primeiro lugar, está em primeiro lugar, está em primeiro lugar e está em primeiro lugar. porque o planeta entende a uma distância de hoje. Realmente, não é conhecimento de esses emprego. A maior aula também é qual for que estivesse no domínio dos teclas. Estarão em cima do domínio das estadas, que estão em cima da estada, da hora de convenção que nos cuida é bem-vindo os seus dinheiros dentro do teclas, tendo medo de um contrato tão fente ou isolado do teclas de trabalhadores. O que é 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 o um artigo penal no direito brasileiro. Então, eu também não era ser um presidente, tem que me lembrar isso. A única que eu não queria ter da capacidade de gente do Rio de Janeiro não era a questão de problema com o tempo. E do Rio de Janeiro, se for um momento da agulhação de uma intervenção nesse presidente, Naquela época, de todas as dimensões aprendizadas, nós não trouxeram esse vídeo, já foi citado, mas é importante sim, de que é possível citar as coisas. Minha letra até aí também ensinou as medidas daquele tempo, mas, de novo, tanto quanto eu gostei para falar, é uma coisa de Deus. Embora tenha gente assim, não é o meu Deus, que considera cumprir em Brasília, o que eu não estou fazendo, sem que não tenha dinheiro para quem é mais do que a explicação, ou, então, que, neste caso, o texto vem em alto. Então, do que também, ele é bem que não se compreendeu, ocultar, estimular, não se encontra presente, sem que está faltas trás, além dos mentes, assim, da mente, da mente, da mente. O que a gente está sendo muito bom quando Deus subiu na mente? Sim, enfira também de fato não esquece a gente. O que é? Agora, para a frente, seja a gente está fazendo catching up in alto, ou se acima da mente, quando a gente se encontra twin na mente. Quando a gente encontra com conversa aqui as развgueras com slopeintades na mente. Você Whis, se… Se a gente pra mim já dá uns lowestem, eu quero falar também ou tentar me dar um irgendwo de caminho da gente, mas é muito boa para a gente ficar com dúvida, e continuar com o que ela diz para mim ou a gente não está entendido. Quando fala com histórias com reperמש redes, tem todo momento como esse foge aqui. No meio era uma coisa que fala quando eu acho muito grande. e yetere é uma coisa que está tão bem que pavela. no ano de 1998, se o ponto de lutar do Pernambuco é para o Pernambuco da Pernambuco do Pernambuco que é a gente sabe o que é que é que a gente sabe o que é que é que a gente sabe o que é que é que a gente sabe que é que é uma dúvida, as coisas que tem muitas reocupções para as que têm também agora. Portanto, são três meses. Estão no estado da ótica, dando isso a causa dos estudos. Da mesma diferença que eu já vi, então, a pergunta é notável. Agora, a resposta é notável. Só quando a pergunta é notável, daí a resposta é notável, e a resposta é notável, de ocultar o valor da sua mulher, ou também a nossa obrigada, que nos retos. E ainda os problemas são divertidos, e quando a senhora acabou, ou não ficou, e 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 não ficou. E ela diz assim, não é nada bom, a pergunta é notável, mas não é nada bom. Então, a resposta é notável, e não é nada bom, e ainda, no entanto, eu vou falar com o speaker, agora, de não ser argumento, que saiu do caso do canal, que, a não ser, a não ser, eu tenho batido 22, eu tenho batido 22, depois do canal, e penso, e tenho que garantir, do caso do canal por aqui. dois, иля vou mostrar erry. este ano, o réponsew, o caso da verdadeira, a solo do compensamento, a segunda lei, da escolha dança da verdade Dude, da escolha das? Porque? O outro, a 문제가, e é que está eu船, eu istiyorum, até normalmente, não há menos, quem não tem faz a míncia língua, é que eu, esse Downtonateon viel, é que eu entendo, contato, está tudo, deve passar exatamente o meu conhecimento acerca da origem do início desse valor. Então, o que está passando a ordem? Então, o que está passando de forma ilegal? Não é só uma ordem mesmo, porque o que está passando da ordem? O que está passando da ordem? Não tem o conhecimento acerca da origem todo dos valores, que está chegando de trabalhadores, não aquele que está passando de uma ordem sem Connor, é tão importante que você seja jogada para a ordem e só um financeiro repair. Para responder, seria um delegate, porque o quanto выглядит que foi, aquele que está passando de um mulher bem diferente pra uso de uma ordem. Rápido gold, ok, �� Bree que tem o estado de um trabalho privilegiado a ponto de um입 que manda a direção, que ele era batido que para você planejado de um mouse, que ele ataque em uma STR Peter, com uma редicação de moda que o responde, acabamos invözado em relação à base da врedade, uma vez na verdade miústica, foi�othado na área porque encontrou-se na verdade nem na verdade um nّ实plica. Na verdade uma verdade miústica. A verdade mistlica, era no nô features. Ele está explicado na área, e os tantos técnicos que vão dizer slogan, seus gerais e valores, e o seu leg Williams não estamos'iy, se家ze ou ninguém пользuderá-la. se trocar o dinheiro em carta da conta que socira ou se望ra, se trocar o dinheiro em carta da conta clara. Ele sonhou ao dinheiro visto de lançamentos. Não é o procurador de operação públics. É o SI da Madeira que naquela mesa para Jesus por ser Deus por ser com os seus valores. Não é mais discutido, não mais dosidos, se a limpa da água e falar esses valores para os os políticos e para gerar alto. E quem tem um cara que de duas pessoas não vai ficar segurando que sempre pessoas estão 40 anos. Para ver as expressões, as noces e as noces, quem tem um cara que mais dos gravados, já que estamos falando e não há quase número milenário. A questão é indicada o valor da sociedade para a luz de uma conta e distância, e a questão é indicada o valor para um deputado federal. Dizem-se, só o negócio de intercúrio. Aferta da cidade e da cidade e da cidade. O que você se transforma agora? Não temos testamento ilegal? Não temos que restam perig! Os autores dessa subordinação jurídica estudam do horto de horto de ogedagainstâmente e um freqü chamado delegado Jesus. A resta de selados de ordem irregul работает com estas違agens que... e não é necessariamente ilegal, não é necessariamente ilegal. Quando alguém ser ilegal, não é necessariamente, o seu ordenador profundo não é um direto em sua interunidade, não ter avaliado e, no contrário da ministra, o órgão da gestão da produção. Eu tento dar as nossas ideias, que é o órgão da gestão da comunidade que se forma, que é o órgão da gestão da comunidade que se forma, que é o órgão da comunidade que é o órgão da comunidade. Até mais, a única razão de se enfrentar nesse momento, por todas as razões que eu queria dar essa influência, nunca nem a última, também a última. A doença foi recebida por três filhos da pessoa do mundo, o clima constitucional com o soro, o clima constitucional com a gestão pública, e o clima constitucional com o órgão da gestão luminosa. A versão do bairro se estuda com a ideia de estados. A parte, ela se não é realizada pela nossa história pública, a gente acaba se documentando. Mas, verdadeiramente, a versão do bairro se voltou com os bairros do bairro entre os problemas da equilíbria. Apenas sempre, você sabe que é professor do bairro da cosmética나�ização que não permitiu tenho a ser parte de baixo do canal. Clingtonでは? É claro que o senhor tem acesso questions ao bacanações consideradas pela área de websites, que não状 могут a eficácia daquela!!! O meu, eu tenho que ser o senhor dos recursos. O meu, eu tenho que ver com a gente, tudo que eu adoro. E a sua compreensão, que é que você tem que ver com a gente, eu tenho que ver com o meu sistema de segurança, que é a sua própria experiência, com a gente, com a parada. Dependendo do meu, do meu, com o meu. Eu tenho que ver com a carta, eu tenho que ver com a carta. Eu tenho que ver com a carta. Eu tenho um tipo de língua a essa doença e razão de suportes que sejam diferentes sobre o atendimento, aplicados e suportamentos, como são as restrituras que estão colocadas no documentário daquilo até o ano. Além da importância, além do operacional, além da importância, além da oportunidade, além da importância, além da publicidade, além da suportação, elas têm nem outros. Elas têm diversas. Para o bem final daquilo mesmo. Então, eu estou... Eu estou tentando a gente, por exemplo, um papel de cultura, um papel de um, a sua, a papel de uma. Aí tem dois anos de história assim, que eu fiz ali, eu não estou tentando, eu vou dar um negócio de diversas. Aí tem a minha outra história, diversas e gerais. A minha era que não era que era uma coisa. Se você quiser tudo sermos, um espaço curado é para a minha questão de diversas, gerais, ganhar, hisas, gerais. Que nem eles têm um conhecimento a melhorgoing e aрач. Essa é uma coisa que eu acho que o futuro de toda uma situação especial é algo que vem e quando ele tem um conhecimento a uma coisa assustadora. Mas também eu estou tentando eu é conversar zuvor, acho que você困 dessa justamente o começar as pessoas. Vamos conseguir uma coisa COLICKER, o futuro da que a gente pode deixar a fazenda com uma coisa literação. Daqui dele temagers todas as técnicas que eu expliquei as técnicas que elas pusem lá na Corpso e terms a gl bringlight, e eu aposto só que vai ser o sensação distante da forma que até logo! Eu gosto de ter sinco distanteומ Mensa de suportamento. que dá para sofrer o que querem as minhas ferramentas, para ajudá-la. Ele está somente, está indo e dá-se a coluna que tem uma coisa. Não é, não é. A coluna participante da coisa, que não é, não está ganhando as cartas minhasas. E durante da primeira, com a alma, o terceiro, o ar, dá-se a coluna. Portanto, por exemplo, João Estevane, não vai finalizar, o que for, como que a gente espera a chegada real igualmente. No caso, João Estevane, não vai finalizar, de novo, não vai finalizar. No caso do que o seu Aldeus, não vai finalizar, é o direito de agradecer, Por isso, o equipe da segunda, o tipo de pequeno, que há um podcast. Nós temos o Tareza Santé, que nos tornamos, que nos tornamos, que nos tornamos, que nos tornamos, o Tareza Santé. No caso da octava, a aplica na erhaltene, qualquer aluno de ter pedido, há menos, A lente da autoridade, a lente da jurisprudência, a lente da autoridade, da autoridade que corta a vida inteira de nossa autoridade. Não é porque eu tenho a corte, que é a causa da liberdade. Nós precisamos da corte. Então, a lente mais velha do clima. Eu tenho anos, 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 anos. Eu tenho que fazer os meus filhos. Nós, que eu tenho a corte, não vai se importar. Eu não tenho certeza. Obviamente, eu disse que eu tenho que me perguntar. Eu estou treinando para o caso. Eu tenho que estar treinando para o caso. Eu tenho que estar treinando para o caso. Eu acredito que se esse lenha não ou não o cheio foi dobling dorel. É juízo, não é risco! Porém, as relâmpadas do lenha, la muquinheta e a lente da pedra, tar Skinna, o que acontece. Não possoら Danke ver se fosse sem alguém. Alguémジ Exhale do departamento. Não vou charlike ver cá, mas talvez não tenhaẽnho tiver feelings. Não é a muita despre 드�urba, A verdade, não éppensobilidadeлу. É a meta neutralidade. Não tem resposta.... Não só fica tão ruim. O combate nas respostas. que também são as pessoas, ou as pessoas, na equipe que trabalham. Na hora de terminar a prova, não termou a prova de acordo com a combinação que foi feita. Com essa diferença, perdão o meu avôs, e derrota a pedida a extensão de uma outra maior parte. Estou procurando a rua com a minha família. A faculdade de uma das regas do lado. Naquela da sua vida, não foi estranha a tua. Estou procurando a rua com a grandeza e tão comparação. E nós já tentamos tentar a rua com 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 a rua. A rua com 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 a rua. Eu penso que agora os meus filhos estão descobrindo a liberdade de vista de acordo com os estudantes, a verdadeira informada sobre os meus filhos. Em sequência, o Dr. Pedro Paolo Cruz da Cunha, aqui defendendo o reino Carlos da Silva. Vossa Excelência, Dr. Boquim, ele se torna em conta regimental de até uma hora para os seus estudantes morais. Em sequência, o ministério da Cunha é presidente, em sequência do relator, senhoras ministras, senhores ministros, doutor, procurador-geral da república, nobre do advogado, servidores da Corte, de mais presentes. Antes de mais nada, também, se eu gostaria de manifestar, a minha honra de ocupar essa tribuna, que já foi ocupada por tantos milímetros jurídicos, entre os quais o diretor Edimento Comércio ele trabalhou no roubo a 10, que é a ideia que são menos, menos dos 12, desde essa mesma tribuna, menos geograficamente, institucionalmente, em um caso bastante similar ao 3º, que era uma desigual repercussão de algum interesse nacional, que sobrevou os ministros da época dos 25 anos. Ainda, por exemplo, então, a cintura em todo o mundo, estragou em seus lugares, se forão a unha despensar pelo dever, se forão a unha catálica pela cura, se forão a unha fazer questões prémali, ou imponem a cintura, ou é a vinheta em quem não ter feito os lados. Diante das questões da vida das Geograficas, é o movimento que semane a livre daí, nas presentagens estratégicas ou nas presentagens públicas, a linha faz para cá, a linha pela manda, a linha pela das negras, a lei como que ela impõe. Eu vou passar a razão seriamente para a manifestação perdendo o resultado que eu tenho a curar essa cor. Só que nunca me vi o barbado, eu tenho a certeza de que independentemente de uma vingança do resultado desse vingamento, independentemente da situação ou dos fenômenos públicos e políticos, essa cor se calcará. Como fã dele, suportou todas as questões técnicas, questões jurídicas, voltadas à legalidade, voltadas à letra da Constituição. O que eu consputei é pela sua tranquilidade, é pela sua certeza, que conozco a minha sustentação oral na defesa do professor Rubin. Cânceres, já se passam nove dias de desenvolvimento, se não me engano, já foram feitas entre duas sustentações gerais. Já foram todas as questões presenciais, os insistentes, as questões de órgão, os temas comuns das redes sociais, já foram exaustivamente abordados e trazidos à vossa diferença. Já o encontro das questões da sustentação é fundamental para abordar infinitivamente as questões que eu creio, independente, dos clientes atrativos públicos. e também tem que ouvir o diretor operário. Tão ativa, tão ativa, tão ativa, de todas as questões que contam a respeito das questões comuns. Que são os programas diretrizes simples. No período de 3 de dezembro de 2003, um aeroporto de Partido dos Estradadores, chamado de Vizona e São dos Santos, vai até a Vizona e da Caúra do Banco Peral, que lhe assata a quantia de 20 mil anos. Se a tradução da questão do Partido dos Estradadores não é verdade, a questão do Ejaduto é um instrumento, e isso provinha da lista de publicidade STMP. Essa questão é a fazer uma distribuição entre os Estados Unidos, que é um adaptão de designer gráfico de 30 mil anos, paga esta quantia, expira o material e entrega este material a três, quatro candidatos e trabalhadores do TPI. Sem aquelas questões, estes são os fatos. Esta é sacrificada pela rádio de dinheiro que se atribui à Prefeitura do Rio. Então, a ligação de Prefeitura do Rio é esse fatos. Têm uma, até não tem noções. O fato de Vizona e Associação, além de exercer as permanentais, como ativa e do Pelagão, foi ainda melhor no gabinete de Prefeitura do Rio. E o fato dele trabalhar no gabinete de Prefeitura do Rio é a única divulgação da dependência com esses fatos. Mas os Estados Unidos respeitam que esclareceram um bom familiar à questão, mas permitam que eu leia que cada um íntia, o que tem um esgual, tratam de processamento de profissionalismo, que não se preocupam com os Estados Unidos, porque, em 178 páginas da sua denúncia, apenas quatro, eu não digo quatro páginas, eu digo quatro parágrafos, tratam de processamento de um. E é tudo como é que, que os últimos mil reais têm também a liberdade de empregar a aposta dos poscones. E, de acordo com isso, tem uma história passiva, vindo para a posconesia, também foi tão reconhecimento da atração de alguém, foi um ponto de partidária, que transformou a publicitária na pré-cabeça dos seus maiores, com essa petição, que é provavelmente a pena dissimulada, através da interposta que foi, há uma interposta de 20 mil reais. e, não dizem três, supõem que a capital não está na banhão está bem afetada. Um, a própria pandemia não está bem a 20 mil reais. Isso tem uma atenção de umaからia criminosa. A internet não sabe das séries de uma criminosa, é um acesso com o parador para tentar o produtor de um milagre, tem uma decisão que demasina o investimento. Então, a gente se detringe dos três próximos talks. Então, é tudo bem o disto. O dinheiro astuna constatava na regiça do Banco Nacional em Brasília, A gente não tem estando os pontos, é o som do parlamentar, na data de um banco de 12 a de dois meses. São pessoas importantes, esses dias. Embora ele não tenha substituído em Brasília, no Rio de Janeiro e 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 no Rio de Janeiro, essas pequenas minhas propriedades têm nada a partir da veracidade do estado. Um dia foi encertado e é um documento daquela educação que uma amostra recitada. Mas isso não é polêmico. Como é que é que é que é que é uma amostra? Portanto, na parada, para registrar, só que você não reocupou um propósito de carga de líderes do governo na Câmara de Doutor, que é uma válida, um outro tipo de batalha da organização criminosa. Essas antigas são as que merecem o fim da reflexão, que é como empate, de verdade. Tem parte, sobre isso, que é todo o cometor, que é que a tecnologia tem dúvida de governo. Essas problemas são presta prestada, que é um governo legionário, com aquisições que propôs no Rio de Janeiro e o Estado, comuito da Câmara no Rio de Janeiro e com os para a Turma wounds Coach às 17s amber them, não tem qualquer dado nos autores, nem a qualquer momento que eles elenquAME NRAC HAI, que está grande profundamente a dignidade de defesa. Os AWC languageанов de não existência também сохранila quem exploral o meio- Adrian Acevedo, e aí no Estado da República, o presidente da República. É o presidente da República de Cuba, também o presidente da República, o presidente da República, também a canção do Manzinho, e é o artista do cataloguário, com o autor da indústria feminazia. Isso faz uma maneira, conhece? Isso é histórico, parece uma transitória, sim. Os ministros, são o seu ventinho, são representante do PT, são representador da CUP, setor do movimento control, um engajamento de arquitetos, são representador do S&D, é o presidente da primeira Assembleia da República do S&D, O deputado estadual, o deputado federal, o deputado do governo, o deputado do governo, diz por meio do governo, que era o outro, a galera que não se teve, que nem o deputado do governo. Por isso, o deputado do governo, ele não foi compartilhado com qualquer situação ministra, que nem o homem. Fazem somente isso, aí é justo. Seu deputado do governo é um ponto da parte que se tem. Então, nós, os deputados do governo aqui, exonerou a deputado do governo por boa parte das acusações que é portada em interagência, sendo em contato que se chamam de conta e venda de votos. E como tem a demanda do governo, o governo de votos? Eu não sou todos os votos do profissionalismo. Eles vêm com o governo, são o deputado dos seus votos, tem os vêm com o governo. Não é o deputado do governo, tem os vêm com o governo, tem o deputado do governo. Tanto que seus colegas teriam chamado eles que meusiam de deputado do governo, tem o deputado da demanda do governo, eles têm o deputado do governo. Mas, não é o deputado do governo que é, em qualquer instituído ou qualquer organizador, não é, em qualquer organizador, não é, em que se passava, investeção e até de uma liberdade de investimento. E na verdade, por ter falado. Por tanto, a diz, que existem os vêm com o governo que ainda estão certos no governo, ainda podem se juntar a decisão de vim. Seja só que esta, a tua, a tua aquisição, é só a oportunidade. Obrigado.